Oração e conversão de pessoas Se os membros da igreja pudessem colocar em ação as habilidades que possuem em esforços bem direcionados e planos bem amadurecidos, poderiam fazer cem vezes mais por Cristo do que estão fazendo agora. Se eles se dedicassem à fervorosa oração, com mansidão e humildade de coração, buscando repartir pessoalmente a outros o conhecimento da salvação, a mensagem poderia alcançar os habitantes da terra. Selecionai uma nova alma e ainda uma outra, buscando diariamente a guia de Deus. Em suas mãos, depondo tudo em fervente oração e trabalhando na sabedoria divina. Ao fazer isso, vereis que Deus dará o Espírito Santo, para que, através de você, pessoas sejam convencidas e almas aceitem a verdade e assim convertam-se ao Senhor. Acenda em toda parte a fervorosa oração da fé. Dá-me pessoas soterradas agora no entulho do erro, senão eu morro. Levai-as ao conhecimento da verdade, como é em Jesus. Comecem a orar por pessoas. Acheguem-se a Cristo, bem próximo a seu lado ensanguentado. Seja a sua vida adornada por um espírito manso e quieto, e acendam a ele suas fervorosas, contritas e humildes petições, em busca de sabedoria, a fim de terem êxito em salvar, não somente a si mesmos, mas também a outros. Devemos orar pelas pessoas, trabalhar por elas e buscá-las. Devemos fazer fervorosos apelos e oferecer sinceras orações. Nossas insípidas e fracas orações devem ser substituídas por petições com intenso fervor. Meu amigo, minha amiga, busque o poder do Espírito Santo, sobretudo nas primeiras horas do dia, até mesmo nas madrugadas. Você verá que sua experiência no que se refere à oração aumentará a cada dia. E você estará cheio da alegria de Cristo em sua vida. E é isso que tocará profundamente o coração das pessoas e as levará aos pés de Jesus Cristo. Aproveite isso nesses dias em que vivemos, pois o fim está próximo e breve Jesus virá nos buscar nas nuvens dos céus. Um grande abraço e um beijo no seu coração do seu amigo e irmão Alexandre Bernardes. E aí